Bom, galera, o que que acontece? Pra quem não sabe, o DMX tá sorteando 5 facas. É isso aí, galera, 5 facas. E pra você participar é muito simples, mano. É só você vir aqui dentro do K-Drop, depositar o mínimo de 2 dólares e você vai clicar no link abaixo pra participar do sorteio. O sorteio será realizado diretamente do K-Drop, não terá envolvimento comigo. Vai ter um sorteio daqui a 15 dias e um sorteio daqui a 30 dias. O sorteio de 30 dias são 3 facas, mano. 3 ganhadores diferentes. Acho que vale muito a pena, rapaziada, porque essa é a sua oportunidade de ouro de ganhar skins de CSGO mais fácil. Por que, DM? Primeiro, porque o K-Drop a gente não tem tantos depositantes do DMX CSGO porque a gente não tá gravando tanto dele. Mas, assim, né, eu vou tentar gravar um pouquinho mais pra gente subir e também o K-Drop ver que o DM tá fazendo um trabalho legal, tá, rapaziada? Então, se você puder depositar no K-Drop pra ajudar o canal do DMX CSGO, já te agradeço desde já. E lembrando, mano, são 5 facas, 5 oportunidades pra vocês participarem. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que faz pra você participar. É muito simples, galera. Você vai só clicar no link que tá na inscrição. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, meus sorteios. Eu tenho um, dois. Dois sorteios, tá vendo aqui, ó? Um no valor de 300 dólares, que são 3 facas, tá bom, galera? 3 facas Survival. Essa aqui de 2 facas também são 2 facas, tá bom, galera? Uma Paracord e outra Survival K-Knife. É só muito simples, galera. É 2 dólares que você depositar e você já vai estar participando. Como vocês podem ver ali, ainda tá com 0 pessoas participando. Então, a chance de você ganhar e participar é muito grande, galera. Então, não vou ficar falando muito, não. Vocês que sabem, tá bom? Antes de começar esse vídeo, galera, queria recomendar pra vocês, se caso vocês forem depositarem aqui no K-Drop ou recarregar a sua conta, lembra de utilizar o promocode DMX CSGO. Clica em aplicar. Você pode fazer recarga via Pix, PayPal, Skins, vários outros métodos aí. E você depositar vai deixar a sua experiência muito mais hábita, tá bom? Guys, vamos lá, então. Esse vídeo de hoje, eu decidi abrir algumas caixas que são a Limited Edition. Não sei se vocês conhecem essas caixas. Essas caixas são caixas que têm duração. A duração dela é mais ou menos de 15 dias. Essas aqui são as novas caixas e eu vou testar elas pra vocês, tá bom? Primeiro tem essa de 3 dólares aqui. A gente vai começar abrindo uma caixa dela pra gente ver se vai dar lucro, se não vai, se é uma caixa boa. Lembrando que essas caixas costumam dar muito bom por ser caixas novas, tá bom? E nem sempre dá bom, mas a maioria das vezes dá muito bom, rapaziada. Eu, como eu já falei, em todos os vídeos, eu gosto de abrir 5 caixas. Pelo motivo de que, quando você abre 5, você tem 5 oportunidades de ganhar mais skins. Então, vamos lá. 6 dólares, vamos ver de qual é que é que vai dar isso aqui, tá, guys? 6 dólares, mano. Então, né, vamos ver de qual é que é. Opa, veio 2 skins legais, 3 skins legais. 6 dólares, veio 12. Ó, já pagou já todo o nosso profit, tá bom? Estamos lucrando grandiosamente. 6 dólares novamente na sua tela. Vamos ver se vai pagar. Olha aqui, ó, tem faca, mano. Tem faca, ó. Uma, duas, duas facas, mano. Já pensou, abre aqui 6 dólares, vem duas facas, mano? Aí é papo de ir pra Dubai amanhã, velho. Vamos embora, rapaziada. Vamos lá, vamos abrir mais duas aqui. Olha, passou a faca de novo, mano. Essa skin é cara. 26 dólares, mano, que veio na brincadeira. Quase 27. Eu gastei 6 dólares. Essa caixa de 1 dólar tá bom, tá, mano? Essa caixa de 1 dólar, mas como eu falei, galera, o interessante é que você abra 6 por vez, porque você tem mais probabilidade de ganhar skins mais legais, tá bom? Vamos lá. Mano, eu já lucrei demais, rapaziada, então não tenho nem o que falar, né? Opa, agora comecei a dar uma ziquinha aqui, velho. Comecei a dar uma ziquinha. Quando você tá dando zica numa caixa, rapaziada, você sai vazado e vai, espera um pouquinho, depois você volta, etc. Como vocês podem ver, as outras caixas são extremamente mais caras, tá bom? Tem caixa de 6 dólares, tem caixa de 3 dólares, eu vou abrir essa de 6 aqui, mano. Vamos intermediar o acesso. Eu vou abrir uma primeiro pra ver, tá bom? Pra ver se dá lucro. 6 dólares, mano. Vamos ver se tem algum... A gente vai pagar aqui mais que 6 dólares, se não vai, né? Vamos ver. 1.30 e poucos, mano. Mas essa caixa pode vir em facas de 400 dólares, 1.000 dólares, 700 dólares, 700, 600. Uma caixa boa, rapaziada. Por ser 6 dólares, eu penso que você ganha uma faca de 1.000 dólares. Vou abrir 5 também, galera. 32 dólares, vamos ver se essa caixa está boa pra fazer a abertura de caixas. Tá 32 dólares e 15 dólares, não foi bem, tá bom? Mas só que essa foi a primeira abertura, então vamos na tranquilidade, né, mano? 32 dólares que veio. Não, 15, né, que veio. 8 dólares, veio pior que antes, mas beleza. Não está boa, as duas caixas nós tomamos prejuízo. Mas vamos ver se agora... Nossa, passou logo uma baioneta. Perdemos mais uma vez. 3x0 pra caixa, rapaziada. Vamos lá. Quando vocês veem que vocês estão perdendo assim, mano, o interessante é que vocês... Ó, mas vamos ver aqui, mano. Opa! Aí, ó, começou a pagar interessante, mano. Pagou 38 dólares. Já pagou 1,5 da nossa abertura. Então a gente está devendo duas winners aqui pra nós aqui. Beleza. Pagou. Nossa, pagou demais, mano. 49 dólares. Mas pagou todas as vezes que a gente abriu, velho. Safe demais, mano. Tamo no lucro já, galera. Vamos abrir mais uma pra ver se a gente consegue mais um lucro. Vamos ver. Opa! Hum... Sei não, hein? Tá. Deu o valor que a gente tem de abertura, então 0x0 pra nós. Vamos lá abrir só mais uma porque essa caixa aqui promete, tá, rapaziada? Ó, é uma caixa, galera, que eu não recomendo tanto vocês abrirem, tá? Vou ser sincero pra vocês. Tem caixas que dão mais lucro. Tipo aquela de 1 dólar, recomendo mais, tá, galera? Eu sou muito verdadeiro com as coisas e eu não quero meus inscritos caindo em um buraco. Olha cá, essa é de 3 dólares. Vamos lá pra testar ela. Vou abrir uma vez. Vamos ver. Fazer o mesmo que as outras, tá, rapaziada? E como vocês podem ver, podem vir itens muito bons. Dentre 200 e 300 dólares. Ok, aqui não deu bom. A primeira abertura eu vou abrir 5 já que dá 15 dólares. 15 em 15 a galinha enche o papo. Vamos lá. 15 dólares. Vamos ver o que que volta pra gente. O interessante voltasse uma print stream. Opa! 19. Voltou 19. Tamo suave. Voltou bem. Primeira abertura já deu lucro interessante. 19 dólares, mano. 19 dólares. Beleza, aqui pagou de novo. Não tem base. 15 dólares. Não pagou tanto assim, não. Nossa, essa duas barritas aqui é tão bonita pra ir o valor que estão pagando nela, mano. Zero ponto não sei quantos centavos, véi. Uma skin tão legal, tá ligado? Eu acho que nós vamos tomar loss. Não tomamos, mano. Boa, linda, véi. As duas vai Factory New, 29. Ganhamos duas aberturas. Tá vendo, ó, galera? Essa caixa, por exemplo, é uma caixa mais ideal do que a outra mais cara. Agora, é claro que, tipo assim, a outra mais cara tem gente de dropar itens mais top. Então, se você tiver um saldo legal, costuma ser interessante você abrir um pouco lá. Talvez você pode dar mais sorte que eu, tá ligado? E pegar itens extremamente fantásticos lá. Mas essa de 3 dólares aqui também não é ruim, galera. Nem ela e nem a outra lá de 1 dólar, mano. É muito boa. Olha, agora deu loss absurdo aqui. Mas só que pelos lucros que a gente tá tendo, então ainda a gente sai compensando. Ó, beleza. Viu uma Hatch Hot? 15 dólares. Essa aqui, quando ela paga, mano, eu acho que ela paga um absurdo, mano. Quando ela paga aqui, deu ruim, tá? Hum, 4 dólares. Mas quando essa aqui paga, mano, a gente pensou que você ganhou uma Vulcan aqui. Você é doido? Uma Vulcan. Nossa, mano, passou só coisas boas lá em cima. Até acreditei. Vou abrir só a última e vamos ver se vem um lucro ou não. Se não vier, a gente vai ficar mais de boa nessa. Tá bom. Não deu tanto lucro, tá, galera? Essa caixa é uma caixa boa, mas só que nem eu já falei pra vocês. Tem que vigiar muito qual caixa que vocês abrem. Eu vou abrir, galera. Eu vou começar... Eu vou abrir uma dessas, umas duas dessas de 100 dólares aqui pra ver se tem potencial aqui, mano. Primeiramente, pode vir uma Vice de 4 mil dólares. Uma Fade de 2.798. Uma Lory de 2 mil e pouco. Nossa, só skin cabulosa, rapaziada. Só qualquer uma dessas aqui pra cima que a gente ganha, ó, é lucro mais que absurdo, mano. Vamos lá. Vamos abrir a primeira caixinha. 109 dólares. Vamos ver o que que volta pra gente. Hum, Content Time só se for Factory New, mano, pra pagar alguma coisa interessante. Pagou 77. Não voltou tão ruim, não, tá, galera? Vamos lá. Vamos abrir mais uma pra ver se vai dar bom, tá bom? 77. Hum, caraca, mano. Um WPT impresso só se for Factory New. Não, é better scare, mano. Mais uma, tá bom? Vamos arriscar mais uma. Vamos ver se vai dar um lucro ou não. Ah, mais uma Content Time, mano. Pelo amor de Deus, rapaziada. Mano, eu vou arriscar uma vez, abrir 5 vezes, dá 545 dólares, mano. Isso aqui é por vocês, então deixa o like aí abaixo. Já se inscreva no canal, caso você não estiver inscrito, tá bom? E, mano, seja o que Deus quiser, 545 dólares, tá bom? Tem muitas skins legais nessa caixa. Pode dropar qualquer uma. Se dropar uma dessas daqui de cima, a gente já tá indo pra Dubai amanhã. Essa que é o segredo. Será que dropa, mano? 3, 2, 1 e foi. Vamos, mano. 545, velho. Pelo menos uma skin cara, velho. Hum... Não veio nem uma faca, mano. 170, velho. Vou jogar no upgrade, rapaziada. Vou jogar no upgrade porque não tem jeito nenhum, mano. Paga, por favor. Boa, pagou. Pelo menos voltou 341, galera. Ó, o que eu recomendo é não você dar mais um upgrade, mano. Porque você já pegou diversas... Então, ó, eu vou abrir só mais uma pra ver se a gente lucra. A gente saiu perdendo, tá? Só pra vocês saberem dessa caixa aqui. Porque nós não fomos muito sortudos, não. Mas, né? Mas aí, galera, o que eu recomendo quando vocês não ganharem lucro aqui... Porque naquela caixa ali foi muito arriscada da minha parte mesmo. Mas eu não perdi tanto, né? Então a gente pode trabalhar no upgrade, rapaziada. Como assim no upgrade, mano? Ó, o upgrade é safe, rapaziada. Ó, 135 dólares. Já deu bom. 271. Já deu suave. Agora, galera, você abaixa a mão. Você ganhou. Joga 25, 10x. Vamos ver se vai pagar. Quem sabe, né, mano? Quem sabe? Quem sabe? Para, 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 para. Pensou do nada. Eu falo pra testar e dar um lucro absurdo desse. Aí você testa do outro lado. 25. Vamos ver se vai pagar. Vai, não. Não, 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 não. Aí, ó. Perdemos 50 dólares. Perdemos 50... Duas vezes. Agora você pode colocar essa aqui, ó. 2x. Pegar uma... É... Para esse lado. Seja o que Deus quiser, mano. Seja o que Deus quiser. 3, 2, 1. Valendo. Nossa, mano. Agora nós tomamos um loss de 300 e pouco, velho. Deixa eu ver se a gente tem 300 e pouco. A gente vai ter que dar quase uma win aqui para a gente ganhar alguma coisa, mano. 3, 2, 1. Nossa, agora a gente tomou para dentro. Tão daquele nai, porque vocês não têm noções. Não têm noções do quão a gente tomou para dentro. Tá. A gente tem 275 dólares ali. Para nós recuperar, mano. Eu vou pegar 1.700, velho. Vamos ver se a gente consegue. Vou colocar todo o meu saldo também. A gente tem 38% de chance de acontecer. Seja o que Deus quiser. 3, 2, 1. Vamos lá. Vamos lá. Para, para. Boa, rapaziada. Tá lá, galera. Já foi. Aqui já foi. Safe, 1.700 dólares, tá bom? Então, a gente não está tão ruim, mas a gente conseguiu recuperar bastante. E é uma faquinha extremamente legal. Não sei se eu vou pegar ela, tá, rapaziada? Porque é uma faquinha extremamente cara e não sei se compensa a gente pegar ela, certo? Mas a gente saiu até de certa forma no lucro, tá bom? O que eu recomendo é você não ser afobado. Tem algumas estratégias que eu ensino para vocês lucrarem no K-Drop. Depois eu posso passar para vocês. Acompanhe o canal aí, tá bom? Participe do sorteio, que é muito importante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje, quero ver se vocês gostaram. Até a próxima. Valeu e fui.